Você já pensou em dar um importe do Python, mas dentro do shell script? Isso é, conseguir importar um script dentro de outro script? Você sabia que dá para fazer isso de uma forma muito fácil utilizando o comando source? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. O comando source é muito utilizado para você pegar informações e adicionar a seção atual do bash. Então, se eu tenho um script, e esse script tem várias funções, se eu der um source, ele pega todas essas informações e puxa para dentro dessa seção do bash. O mesmo acontece quando você executa um script, porque você está em uma seção de bash. Quando você executa o script, ele cria uma nova seção de bash isolada, executa o script e finaliza a seção de bash e volta para a seção anterior. Então veja, se eu der um source nessa seção atual e executar o script, esse script não tem acesso ao que está aqui embaixo, porque ela não é uma configuração persistente. Então o que eu posso fazer no meu script? Eu posso dar um source dentro do script, chamando outro script. Então o que vai acontecer? Eu tenho a minha seção, ele vai executar uma nova seção, vai executar o script, esse script vai puxar um outro script para cá. Aí sim eu tenho acesso a essas funções. Então seria como se fosse um import, como se você pegasse uma biblioteca e colocasse para dentro do script. E isso vai te ajudar muito a reusar código. Mas antes de mais nada, antes de começar a parte prática, por favor, me segue lá no Instagram, MatheusLinuxUnderline, você vai estar me ajudando demais. Compartilha esse vídeo também para me ajudar a crescer o canal. Eu tenho certeza que eu posso ajudar muito mais pessoas, se você me ajudar a ajudar essas pessoas. Então entrega esse conteúdo, por favor. Tá bom? Então bora para a parte prática agora. Valeu! Pessoal, então é o seguinte. Isso aqui pode ser um pouco básico para quem já manja um pouco de shell script, ou já tem conhecimento da linha de comando, mas para quem não sabe, talvez vá aprender aí uma coisa bem interessante. Então isso aqui desencadeia duas coisas. Eu posso chamar funções diretamente no terminal, e eu posso também usar essa mesma, digamos assim, esse mesmo workaround, para fazer como se eu pudesse importar um script dentro do outro. Então como em Python você tem o import, o nome da biblioteca, para você utilizar outras funções, você pode fazer isso em shell script também, utilizando dessa forma. E aqui a gente vai utilizar o comando chamado source. Mas primeiro vamos criar um script aqui. Eu já estava fazendo aqui uma função, então eu vou chamar ela de lsar, e quando eu executar essa função, ele vai chamar um ls menos l a r. E o nome da função é lsar. Então eu vou salvar isso aqui. Se eu executar um lsar aqui, ele não reconhece esse comando, porque esse comando não existe, não é nenhum alias, não é nada. Agora, se eu executar o comando source, no script que eu tenho aqui local, deixa eu achar aqui, é o função.sh. Ele pega tudo que está ali dentro, e exporta para a seção de bash atual. Sempre que eu abro um terminal, ele inicia uma seção. Então se eu der um ps aqui, eu estou em uma seção do sh, na verdade, não é nem do bash, estou usando o sh. Então ele pegou aquelas funções, e colocou nessa seção do sh. Então se eu der um lsar agora, ele começa a executar aquela função. Então ele dá um ls recursivo aqui nesse diretório, que é o diretório vídeo. Então se eu sair desse diretório e dar um lsar, ele começa a dar isso aqui no barra. Então eu estou chamando a mesma função de um script, mas eu estou chamando ela diretamente na linha de comando. Estou chamando ela diretamente na linha de comando aqui. Isso é a mesma coisa que criar um alias. Mas serve de uma forma um pouco mais, sei lá, mais organizada. Mas isso aqui também vai ser usado para a gente importar coisas dentro de outro script. Você já vai entender como faz isso. Beleza. Aí eu carreguei essa função dentro dessa seção. E em um shell script, como que isso aqui pode ser útil? Toda vez que eu inicio a execução de um shell script, ele cria uma nova seção de bash. Quando ele cria essa nova seção, eu não tenho acesso às coisas que eu tinha na seção que eu estou executando. Então eu estou executando o terminal em uma, executo o script e ele cria uma nova seção. Então eu perco essas coisas aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse chamar um outro script ou carregar as funções de um outro script para dentro do script atual, eu preciso dar um source dentro do script para o outro script. Então, digamos assim, iniciei a execução, ele criou uma nova seção de bash. Eu preciso trazer as funções daquele cara para dentro dessa execução. dessa execução, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Eu vou criar um outro script que vai ser o funções2.sh. E esse cara aqui, ele vai dar um source no funções.sh, que vai estar naquele mesmo diretório e depois disso ele vai executar um lsar. Beleza? Vou dar um chmod mais x funções.sh. Na verdade, eu não vou dar um source aqui ainda. Então eu vou vir aqui, eu vou comentar essa linha e deixa eu iniciar o script aqui, que eu não fiz isso. Então, teoricamente, se eu colocar e der um source naquele script funções.sh e dar um lsar, ele deveria executar. Mas vamos entender como é que isso aqui funciona. Eu tenho lsar no meu terminal, certo? Então, se eu der um ponto barra no funções2, ele fala que o lsar não existe. Mas como não existe se eu estou executando aqui? Por que isso ocorre? Porque, como eu falei, quando eu crio, quando o ponto barra funções underline2.sh, ele cria... Ele cria uma nova sessão de bash, executa e depois volta para a sessão atual. Então, quando eu mudo de sessão, eu perco o que eu já dei o source, porque ele não é algo persistente. Então, eu perco aquilo que está ali. Então, como eu faria isso? Eu deveria vir aqui, dentro do funções, e dar um source. Então, isso aqui seria como um import daquele script aqui para dentro. Então, eu poderia ter, por exemplo, um script com várias funções genéricas e no outro script, eu dou import nessas funções e elas vão para dentro daquela execução. Então, agora, eu vou ter ela disponível. Se eu der um ponto barra funções... Opa, não é funções, é função. Então, deixa eu vir aqui e dar um função.sh. Então, agora, se eu der um ponto barra, agora ele funciona. Por quê? Porque quando eu dei um ponto barra, ele iniciou uma nova sessão, deu um source, pegou aquela função aqui para dentro dessa sessão, executou e finalizou a sessão. Certo? Então, é um conceito que vocês precisam entender que cada execução de script, ela gera uma nova sessão e por ela gerar uma nova sessão, eu perco tudo que não é persistente. No caso, o source que eu dei ali antes. Tá bom? Então, eu espero que tenha clarificado um pouco. Isso aqui vai abrir um pouco as portas, tá? Porque aí você consegue criar scripts genéricos. Ah, vai dar um corte, um parsing genérico de dados. Eu posso usar ele em vários outros scripts. Não preciso reescrever aquela mesma coisa. Eu já tenho ela escrita. Eu só preciso adaptar ela com a execução. Então, você pode criar várias funções que vão servir para outros scripts. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo sobre Shell Script, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá? Isso é muito importante para aumentar o engajamento aqui do canal e você vai estar me ajudando muito. Tá bom? Comenta também uma sugestão de vídeo aí para nós. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.